E aí galera, outro ângulo aí ó, vamos ver se tá certo hein, só pra fazer uma diferencinha pra vocês aí Estranho né São 17 horas e 45 minutos, hoje é dia 25 de agosto de 2015, estamos aqui em São José dos Pinhais Vou fazer um puxinho, deixa eu fechar isso aqui ó, isso aqui vem barulhão de fora Fazer um vento aí Chique Vou fazer um puxo aqui pertinho, já falei no outro vídeo aí Próximo da Gombar Vou lá na Audi Tá uma temperatura de 16 graus Tô cansado mano, que sonheiro Tá uma ótima Tô com essa Tá uma ótima Póximo da Gombar Olha a Chimba Vai pegar a preta ali da Chimba Olha a Chimba Mais um aí É pra ele ir andando Você não trabalha com isso aí Você tá cansado Olha a Chimba Olha a Chimba Um espingo aqui Vou botar só que o Cavalinho é um perigo Olha a Chimba Olha a Chimba Beleza galera Boa noite pra vocês Hoje é terça-feira Provavelmente vai carregar amanhã Só pra São Paulo Hoje eu vou ficar por aí mesmo Vou dar um puxinho e vou ficar por aqui mesmo Deixar o VJ Que a Chimba Tem que achar desse ângulo aí galera Ficou estranho né E aí